Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André Uchoa, responsável técnico pelo DAT2000 e estou aqui mais uma vez para trazer uma receitinha para vocês. E hoje eu trouxe para vocês a receita do bolo de maracujá com cobertura de brigadeiro mole, utilizando esta forma que é a Vulcano da CIMAP. Então me acompanhe no passo a passo da receita. Bom pessoal, para a primeira etapa do nosso bolo de maracujá, eu vou adicionar aqui na batedeira 375 gramas de açúcar refinado, 175 gramas de margarina bolo e inicialmente eu adiciono dois ovos. Vou deixar esta mistura homogenizar. Assim que ela misturar bem, eu adiciono os outros dois ovos e dou continuidade no batimento. Bom, assim que eu misturei bem, homogeneizei bem aqui, eu adiciono os outros dois ovos. Vou bater esta mistura até ela virar um creme bem fofo e bem volumoso. Bom pessoal, assim que eu cheguei neste ponto aqui, ele já fica bem termoso. Na sequência, eu adiciono 250 ml do suco concentrado de maracujá e vou misturar só um pouquinho, na velocidade lenta. Agora eu vou adicionar 375 gramas de farinha de trigo, já misturado com 20 gramas de fermento em pó químico. Então eu adiciono uma parte, misturo, mantenho na velocidade lenta e vou adicionando o restante. Bom pessoal, agora que eu já estou com a nossa massa pronta, eu vou adicionar ela dentro da nossa forma, que é a forma Volcano da CIMAP. Uma forma da linha silicone da CIMAP, muito legal. Ela pode ser usada tanto para produções a frio, quanto para produções quentes. Então ela é muito bacana, versátil, fácil de higienizar, não vai amassar, não vai estragar com facilidade. E vai te ajudar bastante aí na sua produção. Bom pessoal, outra dica importante, na primeira utilização dessa forma, é aconselhado lavar ela com água morna, para a primeira utilização e depois é só utilizar ela para todas as suas produções. Bom pessoal, agora eu vou levar esse bolo ao forno. Se for um forno turbo, eu vou levar ele a 160 graus por aproximadamente 35 minutos. E se for um forno a lastro, a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Bom pessoal, depois do nosso bolo já frio, então eu vou virar ele aqui no prato, mostrar para vocês como é facinho de desenformar. Então, ajusto ele aqui, retiro o nosso bolo. É mais uma praticidade da forma, mais fácil de desenformar, mais tranquilo. Mantenha o formato, uma coisa diferenciada para vocês. E agora nós vamos para o próximo passo. Bom pessoal, então para a finalização do nosso bolo, eu vou aplicar por cima do nosso bolo um brigadeiro mais mole, deixei ele cozinhando um pouco menos do que o ponto de enrolar, coloquei ele numa manga de confeitar descartável, e vou aplicar sobre as ranhuras desse bolo, para dar o efeito aqui da cobertura e ficar bem bacana. Então, eu venho com ele aqui, aplico e deixo escorrer. E assim sucessivamente. Eu vou aplicando ranhura por ranhura. Bom pessoal, então está finalizado o nosso bolo aqui. Já está com a nossa cobertura de brigadeiro mole. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nova forma, a forma Vulcano da CIMAP, da linha silicone. E até uma próxima aqui na Padaria 2000. E aí E aí E aí E aí